E olha, um homem foi preso em flagrante após um furto e uma construção e após o trabalho da polícia. Os objetos que ele furtou foram todos recuperados, isso lá em Paranaíba. Então nós vamos agora falar com o Jean, que tem mais informações sobre esses utensílios que foi recuperado aí. Jean, não deu tempo nem de falar, olha, roubei, a polícia foi lá num belo trabalho e já conseguiu recuperar. Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham. Inclusive a vítima nem tinha ainda identificado o furto e só um dos produtos que não foi recuperado que já teria e trocado por droga. Um homem de 32 anos foi preso na noite de ontem, por volta das 23h30, após praticar furto em uma construção. Segundo consta, a polícia militar foi acionada, compareceram ao bairro Jardim Ipiranga, onde estaria ocorrendo um furto. No local, os agentes foram informados pela testemunha, um homem de 29 anos, que visualizou dois indivíduos. Então ele viu a ação dos cidadãos, dos larápios, e acionou a polícia. Então ele informou aos policiais que teriam visualizado dois homens saindo do interior de uma obra, empurrando um carrinho de mão com os dois sacos de cimentos. Sendo que durante o trajeto que seguiu, os autores deixaram cair um desses sacos de cimento, inclusive. De posse das informações, os policiais passaram a realizar diligências nas proximidades. E em dado momento, avistaram um indivíduo com um carrinho de mão, que, percebendo ali a viatura policial, tentou desfazer de um compressor, sendo abordado logo em seguida. Questionado a origem dos objetos, o mesmo disse que trabalhava na construção. Nessa hora ele era trabalhador. Ele disse, não, eu estou trabalhando, eu trabalho na construção, eu estou com esses objetos. 11h30 da noite, trabalhador mesmo, hein? Contudo, entrou em contradição. Em várias informações ali, ele não soube dizer aos policiais, né? Foi realizada ali uma busca miliciosa no suspeito, sendo localizado uma porção de crack. Diante desse flagrante, o Hock 32 anos conversou a prática do furto e ainda disse que teria trocado um dos objetos furtados pela porção da droga. Disse ainda que não conhecia o outro autor. O comparsa, ele não conhecia, não sabia de localização, não sabia endereço. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e o mesmo encaminhado é a delegacia, juntamente com os objetos furtados para as devidas providências. Os policiais aí já têm identificação da vítima, que iria ser informada sobre os fatos, mas o trabalho, como você disse, um trabalho rápido da polícia aí, já recuperou os objetos antes mesmo da vítima se dar conta do furto.